Persistência né, e já que a coroa tá bem, o resto pouco importa Imagina se o pata guvinha, ai ai A condição que eu vou poder dar pra ela Poder tirar minha véinha da favela Retribuir tudo que ela já fez por mim Vai começar a batalha Só MC Caniquila é batalha da onde? Batalha do Vila Bata cultural, só MC Caniquila é batalha da onde? Batalha do Vila Isso é Uou, Uou, DJ é um beijo Começa, que começa Passa o like caralho, vai Fala ô bombado 3, 2, 1 Então pode pá, pode deixar que eu vou te matar Você tá ligado maluque, eu vou continuar Na verdade você é difícil, eu tô no ataque Enquanto você é Ford Ha eu sou Ford Hard Mas eu explico aqui pra ti Tá ligado né meu mano que agora eu nunca vou desistir Por isso que aquela luta eu que lutei E é desse jeito meu mano que o meu caminho eu conquistei Realmente a rima que prospera Aqui eu sou o peito na batalha Deus da guerra Se é que cê entende meu parceiro essa parada Se liga meu mano que agora cê vai tomar Torrada Caramba Eu não entendi o seu ataque Na verdade eu esqueci Me deu algum barco Mano Eu logo perdi a memória aqui na rima Mas agora eu entrei o ataque com muita disciplina Tomar torrada? Cê tá travando? Meu parceiro que tipo de pó que cê tá cheirando? Me explica qual tipo de droga que cê tá usando? Envolta o cara da sua quebrada que cê tá comprando? Cala a boca, sua droga é o piqui Você que todo dia é na biqueira Quem pode giz? Ah Essa que é a estrutura Se liga meu mano que agora eu mato os pôs Parceiro sinceramente mano cê nunca foi bom Cê comeu comida sem tempero porque cheirou no sazão Cheirou foi tudo Sinceramente eu sou eclético Enquanto cheirava pavão você também fumava orégano Sombrio Olha as ideias Se liga meu parceiro desanima a plateia Tá ligado parceiro eu rimo no instrumental Falou que eu cheiro orégano em seu cara Tá pedido cheirou a mão Não pelo amor de Deus que que é isso? Nossa então cê tá parecendo um bicho Volta pra tarada porque cê tá muito feio Agora me explica de que inferno você veio Realmente aqui que eu posso Eu vim do inferno porque agora eu sou um monstro Por isso que eu te mato Essa aqui é a parada Se liga meu parceiro que cê vai tomar paulada Vocês entenderam família certo? Faz barulho pra batalha Olha tudo que cê estão cara Cê é louco Faz barulho pra batalha É isso mesmo Votem pra um só aí com vontade Pro ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas no mano Sombrio Sordihá Barulho pro Sordihá Aí votem pra um só aí com vontade De certa família Sombrio Sombrio Sordihá É isso mesmo Sombrio a zero Demorou O Sordihá terminou Ele mesmo recorreça E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E eu quero ver Quero ver Sangue É Argo vai tá amado já Tô apresentando Foge pá parceiro Se liga mano Que na rima que cê vai tomar um chute Agora mano R Sergio é os sombrios Do Mortal Kombat Cê é o nube Cê é que cê entende Essa que é a parada Se liga meu mano Que eu rumo na levada Você é muito fraco E de mim não vai passar Se liga meu mano Quando eu argumentar Vou ser parceiro A fita com uma porrada Você é muito fraco E não ganhou essa ultrada Tem mais um, tá bom, se ninguém me incomoda Mais uma rima pra eu atar esse bote Na verdade, mano, eu nunca fui mortal combate Polícia, truta, CD20 Enquanto o mato e me incidiará que cê é mortal combate Eu sou mortal convite Polícia, truta, não sei se cê pega, né mano Polícia, camarada, agora que eu tô atirando Tô logo mostrando, camarada, que agora a mira tá na sua testa E eu já tô atirando Uma coisa que eu achei estranho, você perde a fé Caralho, meu parceiro Eu não sabia que o seu chip tava dando seu boné E por que isso, louco? Cê colocou a sua cara aqui estampada Por isso, camarada, tem que se dar falha Fala como você não tem que se atrapalhar Pela vida, meu parceiro, se liga, mano, na improvisada Como é que o chip tá no meu boné? Esse aqui que é o fono da quebrada Aí eu não entendo, parceiro, se liga Essa é estrutura, agora se liga, meu mano Que eu pego seus argumentos e pego sua coluna Parceiro, cê quer me gastar, eu nem sou de gastação Por isso que você tá louco Eu tô rimando gastação agora Você é tão prono que seu apelido na quebrada É seu cate-touro Por isso, camarada, tem que se dar falha Tá ligado, ele é meu mano, que a rima é rara Fala como você não converteu essa propada No rapinho, eu tô comprovando Por isso que a rima é rara Vou falar um bagulho aqui, eu não sou ignorante Ele foi sair com a mina, não tomou banho e não passou desodorante Aí calma, não passou desodorante Aí ele foi no banheiro e falou Pô, vou passar desinfecante Você quer revolver, meu parceiro Tá ligado que você tá louco E você que marcou o encontro com a mina Quando você chegou no ponto, ela tava com o outro Aí chega pra falar de mim Carai, cuzão, vou voltar pra sua casa A mina tava pro outro, de rolê pro outro E você voltou chorando, batendo as asas Certo, família Aí, faz barulho, pra batalha Botei pra o sol aí, com vontade Botei de rima Barulho pra ter curtiu as rimas do sol de ra Certo, família Barulho pro mano sombrio A gente comeu sombrio, próxima fase